Eu quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto da palavra. Josué 1, do verso 1 ao verso 9. Página 201 do Antigo Testamento. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O rio é o prato, toda terra dos direitos, que é a terra mais grande, a terra dos direitos do vosso pé, será o vosso dia inteiro. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se ser forte e corajoso, porque tu parais de este povo que eu lhe dará a terra, e que todos os anamães, porque ele te chamará a ser a terra. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Juntos, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Oremos. Querido Deus, louvado seja o teu nome, pela oportunidade que nós temos de virmos até a tua casa, e aqui aprendermos da tua palavra. Grande é o Senhor, bondoso, Deus maravilhoso, Deus que cuida do seu povo, em todas as eras, em todas as épocas, e temos a certeza de que o Senhor também cuida da tua igreja hoje. E por isso buscamos na tua palavra, força e direção, para entendermos qual é a tua vontade para nós, na nossa geração. E que o Senhor nos fale mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Otimismo é diferente de pensamento positivo. De certa forma, todos nós precisamos ter otimismo, acreditar que as coisas vão melhorar. só que o otimismo, ele não neutraliza a possibilidade das coisas não melhorarem. Nós queremos que melhore, nós vamos nos esforçar para melhorar, mas o nosso esforço e a nossa vontade não conseguem mudar uma realidade que às vezes é maior do que nós. Mas existe uma corrente muito forte, essa corrente nasceu na França, já há alguns séculos, dois séculos, e ela foi se disseminando por todo mundo, e já chegou no Brasil há algum tempo, que é a confissão positiva. A confissão positiva é uma filosofia secular onde você é capaz, segundo eles, de mudar a sua realidade através do poder da mente. Então, extrapola o otimismo. O otimismo é você querer que as coisas melhorem. Confissão positiva é você acreditar que a sua mente tem um poder capaz de mudar a sua realidade, capaz de mudar as coisas que estão ao seu redor, capaz de mudar um sistema que às vezes está te atrapalhando. Essa confissão positiva, ela converteu, ela converteu, e ela se tornou, para alguns, fé. Se você for em algumas igrejas neopentecostais, elas vão chamar isso de fé. Eles acreditam que quando você tem fé, entre aspas, você é capaz de mudar qualquer realidade. Já ouviram essa frase? Não. Você é capaz de mudar qualquer coisa. Se você não tem dinheiro, você vai ter. Se você está doente, você vai ser curado. Basta você ter fé. E aí, eles pegaram uma filosofia secular, colocaram o nome de fé. Tem muita gente acreditando que, se você tiver fé, as coisas mudam. Mas não é a fé bíblica, porque a fé bíblica não é uma fé poderosa, capaz de mudar a realidade. A fé bíblica é uma fé onde nós entregamos o nosso problema para Deus e confiamos que Ele vai fazer o melhor. Isso faz toda a diferença. Quando você crer ou quando você tem fé, não é que você vai mudar a sua situação pela sua fé, mas é quando você entrega a sua questão para Deus e crer que Ele pode transformar, e Ele pode, mas a sua vida está sujeita à vontade dEle. O que tem acontecido é que a confissão positiva tem se tornado o próprio Deus. As pessoas vão atrás da fé para poder conseguir aquilo que elas querem. Então, elas se utilizam de um meio para alcançar o fim. O fim é a sua própria vontade, é o seu próprio coração. Então, hoje nós percebemos muito na sociedade. Eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou conseguir. Fé em quem? Fé em Deus. Mas e se Deus não quiser te dar? Não, mas Ele vai dar. Opa, aí já complicou. Ele não tem obrigação de dar. E aí, a confissão positiva extrapolou para um extremo tal que alguns hoje ousam dizer que você, para expressar o quanto você acredita na mudança, você tem que decretar para Deus. Chega para Deus e diz, eu te ordeno, eu decreto, o Senhor prometeu, agora o Senhor tem que cumprir. Isso entrega o indivíduo, mostrando que o Deus da história, na verdade, não é esse outro, mas o Deus da história é Ele mesmo, e a vontade que tem que ser satisfeita é a dEle, e esse é um pensamento, essa é uma construção completamente humanista, onde o centro é o homem. Vivemos um momento no Brasil, talvez de ansiedade, estamos preocupados, essa semana foi uma semana tumultuada, o dólar ultrapassou 4 reais, e isso foi só um sinal. O problema não é o dólar ultrapassar 4 reais, o problema é o que faz o dólar ultrapassar 4 reais. Existe toda uma euforia no mercado econômico, existe uma euforia política, e esse quadro maior pode trazer para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho, um certo grau de ansiedade, de preocupação, e talvez você pode tender a recorrer a esses meios, não, eu acredito, as coisas vão mudar. Não, nós temos na palavra de Deus a orientação para agirmos e reagirmos diante de situações adversas como essa que estamos vivendo no nosso país, e nós vamos recorrer aos textos da Bíblia para que eles nos pastoreiem, para que consigamos enfrentar os momentos de adversidade, não só num sistema macro, como a política, a economia, mas também na nossa vida pessoal, na nossa questão familiar, na saúde, em todas as áreas. Como reagir, ou como descansar, como enfrentar essas etapas tumultuadas da nossa caminhada. Nós estamos aqui no livro de Josué, Josué significa o Senhor é a salvação. Esse personagem foi introduzido quando Israel sai do Egito, e aí eles enfrentam a primeira guerra depois que eles saem do Egito contra os Amalequitas, está lá em Êxodo 17, e ali Moisés coloca Josué para lutar em seu lugar, e o exército de Israel vence a batalha, e quando Moisés começa então a ter essa parceria andar ao lado de Josué, ele muda o nome de Josué, Josué passa a se chamar Oseias, que significa ele salvou, ou seja, o Senhor nos salvou já no passado, e não Josué, o Senhor é a salvação. Ele sobe, Josué sobe com Moisés no monte, quando o servo do Senhor vai receber os dez mandamentos, por isso então, quando o povo faz aquele bezerro de ouro, e idolatra o bezerro de ouro, Josué está com Moisés, ele vê toda a ira de Moisés diante daquela situação, ele participa de toda a tensão, olhando e vendo um povo se curvando diante de um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei. Quando os espiões vão lá visitar a terra de Canaã, para Israel entrar, Josué e Caleb foram os únicos que acreditavam que era possível entrar naquela terra, porque Deus iria dar para eles a vitória, os outros espiões não acreditaram, e por isso Deus lhes tirou as suas vidas, salvaram-se apenas Caleb e Josué. Em números 27, 18 a 23, Josué é indicado para suceder Moisés. E aí é interessante o texto dizer que ele retoma o seu nome, ele volta a se chamar Josué, é um caso específico na Bíblia, onde alguém tem o seu nome mudado, por causa da sua missão de Josué, passa para Oséias e depois volta para Josué, e ele então vai liderar o povo de Deus, ele vai comandar Israel, para que Israel possa entrar na terra prometida, e por isso então Deus precisa dar algumas instruções para esse homem que está diante de uma situação delicada, diante de um desafio, assim como nós estamos também diante de um desafio na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país. Por isso eu quero propor o seguinte tema para pensarmos, elementos de uma vida vitoriosa. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você não precisa decretar nada para Deus. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você não precisa determinar nada para Deus. Para termos uma vida marcada pela vitória, e nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. A Bíblia mostra as etapas e as transições destas promessas. Por isso que é muito importante você ter intimidade com esse livro, porque esse livro, as Sagradas Escrituras, nos revela que o nosso Deus, Ele direciona passo a passo a história do seu povo. Eu não sei qual a área que você trabalha, eu não sei quais são os negócios que você tem que tratar na sua profissão essa semana, e às vezes você pensa que são negócios seus. Às vezes você pensa que a preocupação em trazer o sustento para dentro de casa é sua. Às vezes nós colocamos sobre os nossos ombros alguma coisa que Deus está convidando a você e a mim para entregarmos para Ele. Porque quando nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós já não temos um projeto de vida pessoal mais. As nossas vidas agora pertencem ao Senhor, e quem tem um projeto para a nossa história é Deus. A partir daí, tudo muda na minha vida. Você está inserido no trabalho que está porque Deus te colocou ali. A sua casa é um lugar onde Deus também colocou você. E você agora é um instrumento de Deus para ser bênção nos ambientes que você vive, em todos eles, em todas as suas relações, em todas as pessoas que estão ao seu lado. Você agora é um servo do Senhor aonde você está. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos como é o trato de Deus com os seus servos. Então, nós vamos observar que Deus dirige os passos do seu povo. Deus dirige os seus passos. Deus conhece o seu coração. Deus sabe das suas vontades. Deus sabe quais são os seus interesses e quais são as suas ansiedades. Por isso, Deus não está de longe olhando como um espectador a sua caminhada, mas em Cristo Jesus, Deus se coloca ao nosso lado para dizer, eu estou com você. Olhe para a minha palavra. Veja como eu tratei o meu povo ao longo da história. E eu vou cuidar da sua vida em todo momento. Creia nas minhas promessas. Se você quer ter uma vida de vitória, você precisa olhar para o passado. Nós temos aqui uma transição. Josué tem um desafio diante dele, que é liderar um povo. Um povo que, por 40 anos no deserto, deu muito trabalho para Moisés. E não é que esse povo mudou, não. Esse povo vai continuar dando trabalho. Mas Josué, ele é separado por Deus para a missão de conduzir esse povo até a terra prometida. É um momento delicado de transição. Moisés está morto. E por isso Deus diz para ele, dispõe-te agora. Agora é a sua vez, Josué, de continuar uma missão que eu comecei lá atrás. E não foi com Moisés que Deus começou, não. Deus começou lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram. E Deus, então, prometeu ali que através do descendente da mulher, Jesus Cristo, em Gênesis 3, ele ia, através do descendente da mulher, ele ia trazer a salvação, a remissão do seu povo. A partir de Gênesis 3,15, você tem todo um desenrolar da história da salvação, aonde Deus projeta criar uma nação, para que através dessa nação venha um rei, o rei Jesus Cristo, que vai nascer, que vai crescer, que vai se manifestar como Deus, mas vai terminar numa cruz e vai ressuscitar para salvar o seu povo. Josué, ele é apenas um elo da corrente. Ele é apenas um integrante de um processo de Deus. De um processo de Deus de espalhar a boa notícia de salvação para o mundo. E, meus queridos, nós também fazemos parte dessa grande corrente. Nós também somos elos que Deus separou para continuar exercendo a missão que Deus deu a esses homens do passado. Eu e você somos luz do mundo, assim como Josué, naquele momento, naquela circunstância era. Nós também fomos chamados para fazermos parte da família de Deus e continuarmos a anunciar o grande amor de Deus ao mundo. Aquele povo precisava atravessar o Jordão e Deus promete a terra para eles. Aquele povo tinha que tomá-la. Ou seja, nós temos duas ações no texto. Uma ação que vem de Deus. Deus está dizendo você deve ir, você deve obedecer. Mas Deus também está dizendo eu estarei com vocês em todo o processo. Esse é um dos textos marcantes da palavra de Deus. Quando Deus deixa claro que estará com Josué em todas as etapas. Josué, você tem uma missão, mas eu estarei com você. E você pode tirar o nome de Josué e colocar o seu. Você tem uma missão, mas Deus está com você. E Ele não vai te desamparar. Olha o que o texto diz. Deus deixa claro no versículo 5 que da mesma forma que Ele cuidou de Moisés, Ele cuidará de Josué. Assim como fui com Moisés, serei contigo. E assim como Deus foi com Abraão, assim como Deus foi com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com os reis, com os profetas, com o povo dEle, Deus também é conosco. Isso é acreditar nas promessas. Nós não estamos jogados nesse mundo perambulando de um lado para o outro, soltos, inconsequentes, jamais. Nós estamos guardados e protegidos pela poderosa mão do Senhor que acompanhou o Seu povo em toda a história e continua nos acompanhando. E digo mais, quando nós olhamos o Evangelho de João, nós percebemos Jesus prometendo que Ele estaria conosco até o fim dos séculos, mas Ele derramaria a Maria do Seu Espírito Santo. Então nós podemos até afirmar que a presença de Deus se faz no nosso meio hoje ainda, com mais intensidade ainda, porque o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. O Espírito Santo habita em nosso coração e Ele confirma a todo momento que Deus está conosco. O texto vai dizer não te deixarei. A palavra é Rafa, não te deixarei. Significa que eu não vou te abandonar. O crente não pode ter sensação de abandono. O crente não pode achar que ele está desprotegido. O crente não pode achar que a vida dele está solta, porque Deus está prometendo para Josué e essa promessa para Josué ela se estende até nós. Eu não te deixarei. Talvez você não se dê por contente de Deus falar que não vai te deixar, por isso Ele é enfático com Josué, assim como Ele é enfático conosco. Ele diz eu não te deixarei e nem te desampararei. Quando o texto diz que Deus não nos desampara é como e a ideia é essa é como se Deus estivesse conosco na sua mão nos sustentando e dizendo eu sou o seu sustento eu sou a sua base eu sou o seu alicerce eu sou a rocha que te dá condições para permanecer firme não se preocupe eu não vou tirar a minha mão você não vai ficar desamparado você não vai perder o sustento eu estou com você sustentando guiando direcionando a sua vida todos os dias tranquilize o seu coração a sua vida é um projeto meu agora diz o Senhor eu vou conduzir você a sua casa o seu trabalho a sua saúde tudo está nas minhas mãos o seu papel é apenas um quando eu mandar você ir, você vai quando eu mandar você falar, você fala e descansa porque eu serei contigo não te deixarei nem te desampararei João capítulo 14 verso 18 Jesus Cristo está se despedindo dos discípulos e ele fala não vos deixarei órfãos voltarei para vós vós outros Hebreus capítulo 13 versículo 5 o autor diz seja a vossa vida sem avareza não ame desesperadamente o dinheiro contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei essa verdade sustentou o povo durante toda a história essa verdade sustentou os fiéis que creem em Deus durante todo o processo a pergunta que eu faço para você nessa noite é qual a possibilidade dessa palavra de Deus não se cumprir na sua vida porque Deus não cumpriria a palavra dele para com você por qual razão ele te ama como ele amava Josué ele te ama como ele amava o povo de Israel ele te ama como ele amava a igreja a quem Jesus está dizendo não vos deixarei órfãos é o mesmo amor ele te ama da mesma forma para aqueles leitores da carta de Hebreus que quando Deus diz de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei porque Deus vai te abandonar hoje no século 21 Deus não vai te abandonar creia nisso relaxe o seu coração tranquilize a sua alma você tem alguém que está com você em todo o processo não tema não fique com medo não se apavore não se preocupe Deus continua sustentando o seu povo o Senhor era com ele e por isso ninguém poderia resistir o Josué diz o versículo de número 5 então nós temos uma ação que é a ação divina e Deus está dizendo eu estou com você saia daqui hoje à noite com isso enchendo o seu coração Deus está com você em todo o processo mas também existe uma ação humana uma atitude humana para com isso Deus vai dizer para Josué no versículo 6 Josué eu sou com você eu não vou te desamparar mas você precisa ser forte e corajoso você precisa acreditar e você precisa dar passos em direção ao propósito que eu estabeleci para a sua vida vá tranquilo mas vá firme seja forte seja corajoso não seja covarde porque você não está indo em seu nome não é você que vai conseguir a vitória não é sua eu estou com você em todo o processo e você precisa simplesmente se submeter a mim e eu darei vitória a você e eu darei vitória a Israel tenha força e coragem para a obra que eu lhe chamei para realizar depois no versículo 7 Deus vai dizer para Josué tenha força e coragem para fazer tudo segundo a lei vivemos um momento histórico onde parece difícil amar a Deus e a sua palavra cada vez mais somos alvo de chacota zombaria e mais até do que chacota e zombaria pessoas estão articulando pensamentos que vão contra a lei de Deus para ofender o projeto de Deus em toda a sua extensão e às vezes nós nos sentimos desestimulados a continuar acreditando na palavra de Deus amando essa palavra por isso Deus vem a nós nesta noite e diz sejam fortes e corajosos continuem crendo na palavra de Deus nesse livro que foi instrução para os homens do passado e continua sendo instrução para nós hoje também e por isso no versículo 8 Deus vai dizer para Josué medita nesse livro de dia e de noite o que isso significa Josué seja forte e corajoso e avalie a sua vida os seus valores os seus caminhos à luz da palavra de Deus se você quer ter uma vida marcada pela vitória você precisa ter força e coragem para continuar amando a palavra do Senhor numa geração que agride tanto a voz de Deus que é revelada por meio das escrituras tenha força e tenha coragem não se afaste desse livro obedeça e você vai ter os resultados em prosperidade prudência e sabedoria palavra de Deus nos garante acerca do cuidado de Deus nos garante acerca da sabedoria que Deus nos dá e nos dá também prudência para lidarmos com as pessoas que estão ao nosso redor por isso meus queridos uma vida de vitória marcada pelo estudo da palavra pelo amor a lei do Senhor força e coragem o versículo 9 nos diz não tenha medo e não se apavore porque o Senhor o teu Deus é contigo por onde quer que andares Deus está com você em todos os caminhos seja forte e corajoso não te espantes talvez essa palavra precisa se destacar no nosso momento não se espantes não se preocupe Deus controla os nossos governantes Deus controla a economia Deus controla os reis e os príncipes dessa terra não se preocupe ele está no controle de todas as coisas e nós como seu povo temos que agir da mesma forma que os nossos antepassados agiram confiando no Senhor porque ele está conosco em todos os caminhos por onde quer que andemos quero concluir esse sermão dizendo para você que Josué significa o Senhor é a salvação Jesus é um tipo de nome relacionado com Josué e Jesus é a nossa salvação nós estamos protegidos por ele guardados selados amparados separados para sermos guiados pela sua poderosa mão todos aqueles que creem Jesus Cristo como salvador podem ter a certeza de que as suas vidas não estão soltas pelo mundo mas eles estão protegidos guardados e amparados orientados e guiados por aquele que é o Senhor dos céus e da terra que detém o controle de todas as coisas esse Deus que está dizendo para mim e para você eu não vou te desamparar eu não vou te deixar eu estarei com você em todo o processo em todas as etapas da sua vida você não precisa ficar determinando nada para esse Deus você não precisa ter uma confissão positiva você não precisa ficar dizendo para Deus eu quero eu determino o Senhor tem que fazer o Senhor tem que dar nada disso o convite de Deus para você nessa noite é simplesmente seja forte e corajoso e fica tranquilo porque eu não vou te desamparar eu não vou te desproteger estarei com você até a consumação dos séculos e que Ele nos encha de segurança de esperança e de confiança para crermos mais e mais nele como nosso protetor o nosso guia o nosso sustento e o nosso amparo amém vamos orar querido Deus aqui estamos nós inseridos no meio de uma geração tão vulnerável tão insegura tão instável vivendo um momento no nosso país tanto na política como na economia como nos valores de tanta instabilidade mas Deus quem guia a nossa existência quem direciona os nossos passos quem nos protege é o Criador dos céus e da terra é o Deus todo poderoso é o Deus que se revelou em seu filho Jesus Cristo transformando a realidade de tantas pessoas curando enfermos ressuscitando mortos acalmando a tempestade do mar esse é o Deus que nós cremos e quando Jesus veio ao mundo ele veio para dizer eu estou com vocês agora para sempre vocês não tem que temer eu não vou deixar vocês órfãos creiam descansem não precisam ficar ansiosos eu cuido eu cuido de vocês eu cuido das árvores das folhas que caem dos lírios do campo eu estou com vocês em todo o tempo nos ajude Deus a confiar em ti a ter uma fé verdadeira de entrega uma fé que promove em nós um descanso na alma uma fé que nos faz entender que toda a nossa existência está nas tuas mãos e cabe a nós apenas sermos fortes e corajosos fortes e corajosos não porque temos a força não porque somos capazes mas porque temos um Deus que tem a força e que é o todo poderoso em quem podemos descansar e confiar o Senhor conhece a realidade de cada pessoa que entrou nesse templo sabe quais são as angústias que afligem o teu povo e por isso a minha oração Deus é vai de encontro a cada um Senhor transforme a realidade ajude-os a entender que o Senhor não nos desampara e não nos deixa em momento algum por isso temos apenas que confiar em ti que o nosso coração exercite essa fé fé verdadeira fé que vem de Deus oramos no nome de Jesus Amém